Pelos campos, pelos vales, pelos montes O desbravador plantou seus sonhos no horizonte Cingando rios, lendas e garapés Com braços fortes, nos trouxe até aqui Torrante cantos, o futuro a sorrir Alto alegre, alto alegre, do Pilaré Tua riqueza são das matas, são das águas a morir Todos os céus, todas as mãos, a liberdade a construir Terra de fortes, terra de bravos, sangue e tupi Meu pavilhão, nossa grandeza, estandarte de esperança Os palmeirais te dão bonança E a estrela que te guia a relucir Um sorriso de criança e a certeza do conví Alto alegre, alto alegre, do Pilaré Tua riqueza são das matas, são das águas a morir Todos os céus, todas as mãos, a liberdade a construir Terra de fortes, terra de bravos, sangue e tupi Pelos cantos, pelos vales, pelos montes O desbravador plantou seus sonhos no horizonte Cintando rios, lendas e garapés Com braços fortes, nos trouxe até aqui Torrante cantos, o futuro a sorrir Alto alegre, alto alegre, do Pilaré Tua riqueza são das matas, são das águas a morir Todos os céus, todas as mãos, a liberdade a construir Terra de fortes, terra de bravos, sangue e tupi Meu pavilhão, nossa grandeza, estandarte de esperança Os palmeiras, os palmeiras, te dão balança E a estrela, que te guia a reluzir O sorriso de criança, e a certeza do povo Alto alegre, alto alegre, do Pilaré Tua riqueza são das matas, são das águas a morir Todos os céus, todas as mãos, a liberdade a construir Terra de fortes, terra de bravos, sangue e tupi Terra de fortes, 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 terra Obrigado.